Como que deve ser a vida de uma pessoa sextilionária? É isso que a gente vai ver hoje. E aí, galera, beleza? Aqui é o Paulo Costa e hoje eu trago no canal mais de GDACIM, tá ligado no canal, faz tudo aí, moleque. E pra eu me tornar o homem mais rico do GTA... Não, melhor, pra me tornar o homem mais rico do mundo, eu preciso fazer alguns trabalhos. Mas, pra isso, eu preciso encontrar uma pessoa que tem muito, mas muito dinheiro mesmo. E não, cara, não é o Michael. Franklin, Franklin, o que você tá fazendo aqui? Então, Michael, é o seguinte, eu tô à procura de uma pessoa muito, mas muito rica mesmo. Será que você não tem nenhum amigo seu aí que tem dinheiro demais, não? Ah, tenho... Michael, Michael, quanto tempo, hein? Oi, tudo bem? Quem que é você? Ei, eu nem tinha te visto aí, cara. Michael, eu tenho que te mostrar a minha nova coleção de carros. Eu acabei de comprar eles. E eu nem te conto, foi um mais caro do que o outro. Ô, Michael, eu já vou indo lá, tá bom, cara? Fica conversando aí com esse seu amiguinho. Mano, eu acabei de ter uma ideia genial. Ô, irmãozinho, pera aí. Não é possível isso. Você que é o segurança do... Como é que é o nome daquele cara mesmo? Acho que é... George. Sim. Por quê? Toma! Agora, quem vai ser o segurança vai ser eu. Tive que levar aquele segurança lá pra longe, senão todo mundo ia desconfiar. Fala comigo que o Franklin não ficou parecidíssimo com o segurança. É, eu acho que dá pra disfarçar, não dá não? Ai, caraca. Mantenha a postura, Franklin. Olha quem tá vindo ali. É o cara com, ó, muito dinheiro. E aí, vambora? Então, chefe, eu tô meio esquecido. Pra onde que fica a sua casa mesmo? Ah, que droga. É só você seguir reto, cara. Você sabe bem onde que ela fica. Tá, seguir reto, né? Eu acho que é pra cá. Minha torcida, a gente tem um pequeno problema. E, ó, vai mais rápido com esse carro. Você tá muito devagar. Eu tô te estranhando. Minha torcida, se liga só no tamanho dessa casa. Moleque, ela é muito gigante. Deve custar dinheiro demais. Fora que a coleção de carros desse cara é gigantesca. É um carro mais caro que o outro. E, mano, se ele tem essa coleção toda de carros, com certeza ele deve ter muito dinheiro guardado. E pra encontrar esse dinheiro todo, primeiramente eu preciso achar o velho. Onde será que aquele cara foi parar? Será que ele tá aqui? Não, aqui dá na garagem. Velho, velho, você não vai se esconder de mim, não, cara. Aonde que você tá? Será que ele tá aqui na área da piscina? Não, não tem ninguém aqui, não. Calma, e essa área secreta? Velho, eu sei que você tá escondido aqui embaixo. Sai fora. Não tá aqui também, não? Ah, mas se eu te encontrar, você tá ferrado. Você não vai conseguir se esconder de mim. Será que ele tá aqui ou ele tá aqui? Uniduni... Que paro com isso, ele vai tá aqui. Ih, é só o banheiro. Cadê você? Eu não vou falar de novo, irmão. Você tá aqui? Ué, cadê ele? Um, dois, três e... Quero todo mundo com a mão pra cima. Eu não vim aqui pra machucar ninguém. Mas eu só quero uma coisa. Eu já te disse. O que eu mais tenho de valor aqui são esses carros. Ô, irmão, você acha mesmo que eu vou cair nessa sua mentirinha? Lógico que não. Eu sei que você tem mais. Fala logo. Cadê o ouro? Tá, tá. Eu te falo. Ele fica no... Então quer dizer que tá tudo aqui dentro, né? É o seguinte, irmão. Sai do carro agora. Se eu não encontrar todo esse dinheiro aqui... Você vai se ver comigo. Tá, eu acho que agora o carro tá trancado, moleque. Ele me disse que tem uma passagem secreta aqui dentro dessa casa. E nessa passagem secreta é onde fica todo o ouro. Só que, mano, vai ser impossível encontrar isso sozinho. Essa casa é gigantesca. Chop, sua missão é o seguinte. Tentar encontrar a passagem secreta que tá aqui nessa casa. Vai. Vai encontrar o ouro. Enquanto o Chop vai procurar, eu também vou... É verdade, minha torcida. Eu tinha esquecido do velho. Não, 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 não. Droga, minha torcida. Ele conseguiu fugir. Pera. É impressão minha ou o Chop tá me chamando? Se aquele cara tiver encostado um dedo no Chop, ele vai se ver comigo. Chop, calma, eu tô chegando. Oxi, por que o Chop tá parado olhando pra essa parede? Não, não é possível. Será que... Essa daqui vai ser a última bomba. Chop, se eu fosse você, eu saia de perto. Vai, entra nesse quarto aqui que vai acontecer a brincadeira. Ai, meu Deus do céu, eu não quero nem ver. Pera, eu acho que agora foi. Chopão, será que... Meu Deus do céu. É agora mesmo que a gente vai ficar sextilionário. Tem muito ouro aqui. E já comenta aí embaixo qual que é a primeira coisa que você faria com todo esse dinheiro aqui. Ih, é verdade. Falando nisso, como que eu vou fazer pra tirar tudo isso desse lugar? Muito simples, isso mesmo. Todo aquele ouro agora tá aqui dentro do caminhão. O meu problema todo é só a polícia. Ih, droga minha torcida, a polícia me descobriu. Acho melhor a gente sair daqui antes que... Mesmo com todo aquele ouro, eu ainda não consegui ficar sextilionário. E vocês estão lembrados que o velho tinha vários carros, né? Pois é, eu vou pegar cada um deles pra mim. E agora eu vou vender cada um deles na nova concessionária do Simion. Vai, abre logo o portão. E é assim que eu vou ficar sextilionário, moleque. Isso mesmo, seu policial. Foi ele quem me roubou. Ó, calma aí, gente. É o seguinte, deixa eu só chamar meus advogados ali dentro. Rapidão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alô, gente, eu preciso da ajuda de vocês. É urgente. E sim, é isso mesmo, minha torcida. Eu contratei vários seguranças. Ué, mas cadê os advogados? Então, não tem. Toma, você também toma e você também toma. É, agora ferrou muito. A gente acabou de alertar a polícia inteira. A gente precisa de encontrar um jeito pra fugir daqui. E aí, você não vem? Cara, é que eu não posso deixar o Shopee pra trás. Vai, não deixa ele fugir. E é isso mesmo. Eu comprei uma ilha só pra guardar toda a minha fortuna. Vocês estão achando que é só isso? Não é nada. Tem muito mais espalhado por toda a ilha. Afinal, agora eu sou um homem sextilionário. Além disso, a segurança aqui tá reforçada. A polícia nunca mais vai chegar aqui. Chefe, a polícia tá tentando invadir a ilha. Cara, é o seguinte. Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. A polícia pode chegar a qualquer momento. Eu tenho uma coisa certa pra você. Caraca. Esse avião é completo mesmo. Além de ter esse carro que a qualquer momento que eu quiser, eu posso usar. Tem também uma cama que eu posso dormir aqui e nessa outra parte tem até uma salinha pra mim. Ô irmão, me vê dois sorvete aí, vai. Ô piloto, é o seguinte, cara. A polícia pode chegar a qualquer momento. Então, se eu fosse você, eu meti o pé. O avião acabou de decolar. Ô motorista, calma aí meu filho. Você esqueceu que esse avião não tem porta não? Olha isso. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque a qualquer momento eu posso... Ai! Meu Deus. Bom, minha torcida. Esse é o método de hoje. Não esquece de deixar o like, inscrever no canal. Valeu, colega, nóis. Beijão, tamo junto.